O VaptVupt que você vai ver a seguir, ele é feito de cortes, de trechinhos do plantão de dúvidas da corrida, que é uma live que acontece sempre às quintas-feiras no YouTube do canal Corredores, às 21 horas. Confere lá, a gente espera vocês, beleza? Em linhas gerais, academia clássica, com aparelhos, peso, leg press, a porra toda, pra corredor e corredora, é carga maior, menos repetição, ou é menos carga e mais repetição? Bem em linhas gerais, eu sei que cada coisa, quem treina mais explosão é uma coisa, mas o corredor de rua, que vai, bem, uma receitinha de bolo, bem básica, vai. De forma geral, como o tio Mike falou, de 6 a 12 repetições, 3, 4 séries, tá de bom tamanho. Pare comigo, vamos pensar rapidamente aqui, tio Mike. Vamos dizer que você fez lá, leg press, aí você fez cadeira extensora unilateral, com uma perna só, eu gosto de fazer isso, porque muitas vezes a gente acaba causando desequilíbrio. Então, leg press no lateral, cadeira extensora no lateral, 3 séries de cada um, 8 repetições. Ó, receitinha básica. Aí eu vou lá e trabalho panturrilha no banco sóleo. Uma série de musculação pra meio inferior, tá bom. O que eu recomendo extra, trabalhar exercícios de estabilidade pro quadril. Aqueles com a mini band, que esse tem um, tem um estresse menor. Então, vocês podem fazer ali mais um, dois exercícios com a mini band pro quadril. E depois, é core e membro superior. Vamos dizer que você colocou lá uma prancha frontal e um abdominal remador, e supino e um tríceps na polia. Matou. 40 minutos, 45 minutos, você faz essa série inteirinha. Não vai ficar arrebentado no dia seguinte, vai correr bem, porque a ideia do treinamento de força é deixar você pronto pra correr, com o músculo mais fortalecido. Não é pra deixar você com o músculo mais doído. Mais doído não quer dizer melhor. Pode ser que doa um pouquinho nas primeiras sessões, porque você tá se adaptando. Mas, se todo treino você sai doído da academia, no dia seguinte você tá doído pra correr, tem alguma coisa errada. Ô Lu, e muito mais rápido ainda. E quanto a peso? Você falou, vai, de 6 a 12 repetições. É um peso que, assim, tem que começar a incomodar nas últimas repetições? Tipo assim, 9, 10, 11, 12, ou tem que ser um peso bem, quase suave, pra você sentir que força, mas o lance não é, porque a gente não tá querendo hipertrofia, né? Então, como que eu mensuro esse peso? De forma subjetiva. O Michael deu um exemplo bom aqui. A gente vai evitar chegar no que a gente chama de falha concêntrica. Ou seja, você tem lá a meta 12 repetições, aí você chega lá com 10, não tá saindo direito. Aí a 12 é aquela que você rouba. Então, você vai evitar esse tipo de situação. A ideia é com que você complete todos os movimentos com eficiência. Ponto. Porque gerar hipertrofia vai gerar. Você só não vai gerar muita hipertrofia, por quê? Porque o volume é diferente do volume de fisiculturista. Ou do cara que só vai na academia. Seu volume, duas, três sessões na semana, com esse cronograma que eu falei pra vocês, com essa organização, é um volume pequeno pro cara que quer crescer na musculação. Entendeu? Mas pro corredor já é o suficiente pra ele poder deixar os músculos fortalecidos. E a parte específica é correr. Teve uma pessoa que até perguntou assim, ah, eu fortaleço correndo? Não, você não fortalece correndo. Você pode se adaptar. Mas se a gente falar assim, ah, você vai deixar os seus músculos mais fortes? Não. Tá bom? Mas você pode se adaptar. Falar assim, ah, eu preciso fazer fortalecimento pra correr melhor? Também não, porque tem outros fatores que influenciam. Mas eu diria que a grande maioria das pessoas precisam fazer fortalecimento porque elas são totalmente despreparadas. Muitas vezes tem taxa de gurura alta, pouco músculo, passaram muito tempo sedentárias, 20, 30 anos sedentárias, começaram a correr agora. Esse é o perfil da grande maioria das pessoas que acabam chegando aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho